Com certeza. Meu amor, e agora eu tô com Douglas Fernandes aqui do meu lado, que Douglas Fernandes é Casa das Correias. Tudo bom, Douglas? Tudo bem. E o Douglas fotografou aqui pra Envisão, fez uma matéria linda, né, Douglas? Como foi fazer esse trabalho? Primeira vez? Primeira vez que eu fotografei, a minha irmã também tá na revista, nós dois saímos como jovens business, pessoas que estão com visão ou dando continuidade aos focos da empresa. É verdade, tu já és papai, gente, 23 anos, então não ouviu um papai, fala um pouquinho do Dmitry. Pois é, o Dmitry veio, um pedido do Dmitry, né, ele veio trazer mais alegria aí, eu tô com a minha namorada aqui presente também, tá todo mundo muito feliz, os avós, toda a família. Que bom. Douglas, hoje tá abrindo o Fran de Café, o Manaus tava precisando, né, que essa franquia fosse reativada, e na frente de sua Adriana Brito, o que é que tu achas dessa bagunça toda? Essa bagunça gostosa, tá, gente? Eu já era bem cliente do Fran de Café, né, sempre procurava estar por aqui, que é um espaço único, uma franquia, conheço em São Paulo também, e Manaus não deixa, essa franquia de Manaus não deixa nada a dever. E é um ambiente gostoso, que você vem, prova algo diferente, e é muito agradável estar aqui, sempre no Fran de Café. Que bom, amor, agora vem do teu peixe mais um pouco, fala da Casa das Correias, tu tá tomando conta do negócio, qual é a visão? Sim, eu juntamente com meu pai, né, ajudo ele, a Casa das Correias reinaugurou em outubro passado, de 2009, né, e viemos com uma nova proposta, uma proposta diferente, atendendo as novas necessidades do mercado, tanto o lado da indústria, quanto o lado das pessoas do varejo em comum, que são eu, você, a dona de casa, que vai ao sábado ver alguma coisa diferente pra sua casa, e tá, graças a Deus o resultado tá acontecendo, a proposta foi muito bem recepcionada pela cidade de Manaus. Que bom, olha, então, mais sucesso, que Deus te abençoe, que a Casa das Correias seja cada vez maior, e você quer saber mais? Aqui, ó, em visão, aí você confere toda a matéria do Douglas. Manda um beijo pro Jimmy. Tá bom, obrigado. Gente, agora eu estou ladeada aqui, né, mulheres bonitas de um lado, homens bonitos do outro, e um fotógrafo sensacional, o John John, que é o fotógrafo da Invisão. Tudo bom, amor? Tudo bom. Conta pra gente do teu trabalho. Bom, antigamente era só uma brincadeira, né, brincar, né, como eu digo na entrevista. E o fato foi acontecendo, acontecendo, as pessoas gostando das fotos, e acabou que se tornou uma paixão. E a partir do momento que se tornou uma paixão, conheci finalmente a Invisão, né, e a partir do momento que eu conheci a Invisão, começou um trabalho bem diferenciado, que além de fotografar, também era trabalhar com modelos, né, que como você pode ver, né, nós temos alguns modelos aqui bonitos. Sozense bonitos. E é isso. John, teus trabalhos, quem quiser saber mais dos teus trabalhos, onde encontra? Eu tenho várias perguntas, senão eu vou fazendo assim tudo de uma vez só. Bem, os meus trabalhos, podem ver no meu Orkut, né, antigamente eu tinha apenas um Orkut, mas era tanta gente me adicionando justamente por causa desses trabalhos, então eu resolvi abrir o segundo. E agora não é que eu esteja um pouco mais seleto, né, mas se eu for adicionar todo mundo que adiciona o Invisão também, eu vou ter Invis Orkut, e isso não é bom também, ter Invis Orkut, né, não dá pra administrar tanto Orkut assim. O que mais te excita, né, porque você fazer um negócio que você gosta dá um tesão, né, então o que mais te excita na hora que tu estás fotografando? Com certeza na hora que eu estou fotografando ao ar livre, né, não existe nada melhor. Nada contra estúdio, mas pra mim estúdio fica uma coisa meio... Fechada. É, fechada, alguma coisa morta, entendeu? Parece que não tem vida. Já as externas, como é o meu trabalho, né, tem muita vida, tem muito verde, né, que eu gosto de natureza, água e outras coisas assim, como vocês podem ver também no Orkut. Amor, agora deixa uma mensagem pro Franz, né, E o que mais tu quiser, que o espaço é teu, tu sabe que aqui tu manda, né, tu manda no Manaus Magazine. Tem uma frase que eu deixei aqui, né, Pensamentos Intensos, é justamente o que está escrito aqui, Pensamentos Intensos é o título que dei a todas as frases que coloco nas minhas atualizações das redes sociais. Uma delas é marcante, Toda possibilidade se torna impossível quando se desiste de lutar. Então, se você tem um sonho, se você tem algo que deseja muito, não desiste de lutar. Por mais que sejam muitas as dificuldades, né, a partir do momento que nós nos determinamos a lutar, aí sim tudo acontece. Ai, adorei. Gente, lição de vida, tá? Então, prestem atenção, todos belos aqui do lado, sucesso total. Amor, que Deus te abençoe sempre. E para o alto e avante, né, já dizer o super-homem. Isso mesmo, muito obrigada. Obrigada, amor. Meus amores, falando de mulher bonita, é falar de Aldine Barros. Tudo bom, amor? Tudo bem. E tá na revista, foto belíssima. Vamos abrir, vamos mostrar. Porque tá todo mundo cobrando o item do salão. Mas... Que seria... Agora tá todo mundo me cobrando esse rapaz servindo champanhe. Eu já falei que eu vou ter que providenciar, que agora todo mundo quer. Esse é um belíssimo, né? É, com certeza. Me conta do salão, como é que tá? Bom, o salão sempre com novidades. Estamos com o cabeleireiro de São Paulo chegando semana que vem, que vai dar um app novo para o salão. É, fazendo em maquiagem, cabelo, uma semana completa lá. Vamos tá sorteando o cabelo. Então, o salão tá sempre inovando, sempre com coisa nova. Que bom, amor. E dá um conselho para mulheres bonitas que estão sem saber o que fazer da vida. Empório da beleza. O Ajão Valério, bem pertinho aqui do France Café. Então, você passa no empório, aí já vem pro France e aí vai pra lá. Isso, isso, com certeza. É o mesmo trajeto, não tem erro. Amor, muito obrigada. Parabéns pela foto, entendeu? Belíssimo o trabalho. E deixa uma mensagem pro Jefferson, né? Afinal, hoje ele tá lançando mais uma em visão, o Jovem Business. Você é uma representante. Parabéns pro Jefferson, por esse trabalho que ele faz, divulgar o nosso trabalho, de todo mundo que é bem conceituado aqui em Manaus. E ele, mais uma vez, eu agradecendo o espaço que ele me deu, né? Sempre muito gentil. Um beijo pro Jefferson. Bom, gente, agora, né? O anfitrião da festa, o motivo geral da nação, Jefferson Cunha. Meu amor, parabéns. Sabe que eu sou fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Por mais uma em visão, linda, belíssimo, trabalho de primeira na Praça de Manaus. E a Adriana correndo vem pra cá, lindona. A Adriana que é uma das capas. A Adriana é o encanto de pessoa, sabe? Tudo bom, a Adriana? Prazer, amor. Parabéns. Linda a foto. Verdade. A anfitriã, somos. Porque eu acho que a Adriana hoje é a anfitriã principal dessa festa, né? Porque ela é o símbolo do jovem business da capa da Invisão, né? Então, ela tá apresentando pra sociedade o novo France Café, né? E, na verdade, quando a gente convidou ela pra trazer na capa, a gente convidou por quê? Porque é uma menina que tem um talento absurdo, sabe? Uma meiguice e tá aí, estourada como sucesso maior. Eu queria que você falasse um pouco do que você vai apresentar pro seu cliente aqui no France, Adriana. Tá, porque eu fiquei, agora eu só passo o microfone. Eu só passo. Ai, meu Deus. Nossa, como vocês podem ver, né? Mudei algumas coisas que realmente fez a diferença, né? Claro. Até porque não pode mudar muita coisa pela franquia. Mas, assim, o que o diferencial é o atendimento. Foi o que eu foquei bastante, porque o atendimento é prioridade. É prioridade, né? É verdade. Tchau. 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 Tchau.